Oi pessoal, eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um slime sem cola. Então, vamos começar! Os materiais necessários são uma vasilha, uma colher, corante, amido de milho e condicionador. Primeiro você coloca o condicionador, depois você coloca o amido de milho, então você mexe um pouco, coloca o corante e mistura tudo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.